Você Jamais Saberá Você Jamais Saberá Você Jamais Saberá Comigo Não adianta eu querer mentir E por onde eu andar Você vai estar E nas noites eu vou te sonhar Eu vou ter sempre você em mim Você Jamais Saberá Querida A falta que você faz em mim Meu coração Se nega a pensar Em outro alguém Ele não quer Que eu seja De mais ninguém Até o fim dos meus dias Eu vou ter sempre você Comigo Não adianta eu querer mentir E por onde eu andar Você vai estar Você vai estar E nas noites eu vou te sonhar Eu vou ter sempre você em mim E nas noites eu vou te sonhar Eu vou ter sempre you Eu vou ter sempre